Fala Amante de Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altariz e você está no canal G-Tecnologia E hoje nós estamos aqui com o Pugme Mobile para a gente fazer o teste no Redmi Note 9S Então vamos aqui em configurações, eu vou mostrar para vocês aqui os gráficos que a gente está utilizando O máximo que a gente vai colocar é no gráfico HD e na taxa de molduras altas A gente não consegue colocar no HDR, não consegue colocar no Ultra HD, nem no HD, beleza? E eu vou jogar aqui no modelo que é o Metro Royale, que é um modelo novo aí do Pugme Mobile Que eu estava querendo aprender a brincar para ver aí se eu faço alguma coisa de vez em quando no Pugme bem diferente, beleza? Então a gente aqui vai para a nossa partidinha e eu vou mostrar para vocês aí como é que brinca nesse trem Então bora para lá, mas estamos aqui de volta ao jogo E vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Ó, tem uns caras lá do meu time ali Deixa eu aumentar o volume Eita Então a contagem regressiva é de 25 minutos Mas olha só, está dando para jogar direitinho, não está travando Ó, estou escutando pipoca, hein? Estão dando pipoca em alguma coisa ali Estou conseguindo jogar muito bem Não está travando Tem um muro aqui de todo tamanho Deixa eu agachar aqui para ver onde eles estão dando pipoca Não estou vendo ninguém Ih, fiz alguma coisa sem querer aqui Opa, olha o pipoca aí, ó Estou atirando em quem? Vamos lá ver o que que trata é essa Eu ainda não vi nada, não vi ninguém Só meus colegas que estão aqui Será que tem alguém aqui? As portas estão tudo fechadas Opa, tem algum bug aqui Não consigo enxergar ali Ó, olha o negro aqui, ó Tomou na cabeçola Tomou na cabeçola Será que tem mais alguém? Tem, ó Está dando pipoca Eu matei um Dei na cabeçola dele Como vocês estão vendo Está dando para jogar tranquilamente Que ele pôde uma barra no gráfico HD Que é o máximo Que ficou disponível Para colocar aqui Tem uns tanques de guerra Ó, uma mirinha, ó Então vamos lá Ver o que que tem Se vê algum movimento O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Dá cuidado Porque quando eu entrei Tinha negra Dentro da casa Deu uma sorte Que ele estava mirando No meu amigo Ó, pipoco, ó Poupoco comendo Isso estranha, hein? Agora eu não sei Se está tirando É para lá Ou para cá Não faço a menor ideia O que é isso que eu estou pegando Quero achar neve Para matar Tá, tem um amigo lá E tem um amigo cá E eu estou indo pelo meio Olha lá o bicho voando Olha o bicho voando Olha lá em cima Tá vendo? Olha o bicho voando Será que eu posso matar? Vou tentar matar, hein? Não dá dano Não dá dano Será que esse bicho Não ataca a gente? Ó, meu amigo está vindo aqui de boa O bicho está voando ali, ó Eu achei que a gente Podia matar o bicho Olha lá Tem um colega nosso Lá dentro já Ó, vi movimento Vi movimento Tá aqui, ó Toma, toma Toma, toma Cadê o outro? Ali, ó Tá lá, ó Toma, fiote Matei os dois aí Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Ele sabe que eu estou aqui Preciso de suporte, preciso de suporte Ah, ele está lá em cima Só que ele está mirando em mim Só que ele está mirando Será que pulou? Olha ele lá, subindo. Matei, já matei 4. Cadê o outro que eu matei? Matei por aqui. O cara achou que ia dar uma de bonitão e me matar lá de cima. Achou muito errado. Já tem um amigo meu subindo em cima. Vamos na outra torre, que estou vendo uma torre. Ó, alguém entrou aqui. Tá, vou naquela caixa. Tô achando interessante isso aqui. Não sei pra que que serve esse sistema que eu tô pegando, mas tô pegando. Tem uma torre aqui. Não sei pra que que é isso. Toma. Matei mais um. Tinha um cara aqui embaixo, ó. Tá porra. Você viu? Tinha um cara aqui embaixo, velho. Consegui desviar das balas dele. Tomar uma coquinha aqui. Ficar de olho pra ver se não tem mais alguém. Tudo escuro aqui. Olha lá, tem alguém ali, ó. Tomou pipoco. Tô matando demais. Tô matando demais. Eu faço a menor ideia de onde eu tô aqui, velho. Entrei num bunker. Tô matando os cara que tá aqui, hein. Vou sair daqui porque eu não sei o que que eu posso encontrar aqui. Entra porra. Deixa eu sair daqui, né. Matei dois cara aqui. Tô sozinho. Tô matando o outro. Tô matando o outro. Tô matando o outro. o jogo, mas eu tô fazendo. Vamos sair daqui e vamos atrás da galera. Ó, o 4 tá pra lá. Será que o 2 morreu? Ó, o 4 tomou pipoco. Tô sozinha agora, hein? Se eu chegar lá no quarto. 10 minutos de contagem regressiva. Um avião lá. Mas ele tá longe. Tá longe. A gente tem que retornar pra algum lugar, né? Deixa eu ver aqui no mapa. Nós estamos aqui. Será que a gente tem que voltar pra esse forte furo? E aí Vamos lá. Aperta aqui e a gente volta. Interessante. Vamos ver. Ó, retorno seguro, dinheiro na mão. Honra obtida. 51 ganho total. 53 mil. Equipar. Ganhar esse monte de coisa. Mochila. Esse monte de trem. Agora ele só tá aí. Tem 88 mil. Total de eliminação. 6 eliminação. 6 vira aí. Obtive 423 de fama. Companheiros de equipe. Babá. Apertamos em lobby. A gente pode negociar os itens no mercado negro. Recompensas de itens permanentes gratuitas. Hum, qual que eu pego aqui? Deixa eu pegar esse aqui. Será que eu posso vestir mesmo sendo um homem? Não sei. Vou pegar esse aqui. Tá ok. Tá ok. Então foi isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações pra você acompanhar todos os vídeos de gameplay que eu coloco aqui, dos testes dos celulares, que eu faço um review lá no canal de tecnologia. E se você gostou mesmo do produto, o link dele tá na descrição e no primeiro comentário fixado pra todo mundo ser inscrito no canal. Então é isso. Nos cílios sociais tem gente o vídeo e até o próximo vídeo. Abraços!